Stone Point, aqui onde nós estamos, este é o Ernesto, aquele que nos convidou, nós fomos? É o próprio. É o próprio. Olha, nota mil pra essa loja, gente, olha o que tem de pedra. O cara trabalha com pedras maravilhosas, belíssimas, e mantém um preço muito bom. Você que tá reformando, construindo, vamos mudar um piso aí que tá feio, isso aqui, quanto dura? Sempre. Sempre? Ele não vai acabar nunca. Com certeza. E é maravilhoso. Olha, este aqui é o mármore branco tassos, é o mármore grego, é um branco leite, né? É leite. É lindo. 30 por 30, 78 reais por metro quadrado. Bárbaro, aqui a gente tem um granito, este aqui é o? Este é o São Francisco, 30 por 30, também, de 1,5 de espessura, a 38 reais por metro quadrado. 38 reais por metro quadrado. Este tá baratíssimo. Este, olha este branco polar, o que é muito legal aqui é que você pode fazer pisos personalizados. Personalizados, você desenha e a gente executa, não tem problema. Este branco polar, 30 por 15, tá saindo 40 reais por metro quadrado. O granito laranjeira, de 40 por 40, sai 43 reais por metro quadrado. E o mármore de Carrara. O mármore italiano. Que é este? Não, este branco. Este branco, desculpa, gente. 40 por 40, 72 por metro quadrado. Olha, ele faz rodapé, ele faz tabeira, ele faz faixa decorativa, bola o piso que você quiser que ele faz pra você. Olha, olha que coisa maravilhosa isso. É ou não é, gente? Um mais bonito que o outro, não tem nem o que dizer, tem que vir aqui, conferir de pertinho, escolher a cor que você mais gosta. Avenida Sapopemba, 3184 na Vila Diva, de segunda a sexta das 8 às 20, sábado das 8 às 18, domingo não abre. 691-80206 é o telefone. Tá certo? Tá certíssimo. Ponta de estoque, gente, é a partir de 18 reais. Olha o que o cara tem de estoque, olha que coisa maravilhosa. Stone Point. Vem falar com o Ernesto, que o Ernesto nos convidou. Nós fumamos nós.